Pretendemos fazer uma integração e, acima de tudo, uma interação entre escolas, entre a comunidade, desenvolvendo a consciência crítica e o senso científico de todos, enriquecendo e ajudando a transformar a atual realidade coletiva da nossa comunidade por meio dos meus muleques falados. Eu gostaria de parabenizar todos os presentes, docentes, pais de alunos que colaboraram com a realização desse feito e que mesmo percebendo o desgaste pelo cansaço nos lembrantes de cada um. Mas isso só serviu para o engrandecimento e o aprimoramento desse trabalho tão valioso. Finalmente, agradecemos as nossas presenças e com o apoio de todos que nós possamos realizar mais e mais eventos similares a este com a intenção de proporcionarmos mais aprendizagens aos nossos delegados. Parabéns, colegas, professores, alunos, pais de alunos e demais colaboradores por mais desse trabalho. Muito obrigada. Aplausos Muitas pessoas vieram antes de nós e nos transmitiram esse conhecimento. Então hoje é uma oportunidade única, é uma oportunidade aprendizada, é uma oportunidade que a gente não deve deixar passar, que a gente não deve desperdiçar. Agora, como vereadora, como representante da comunidade de Urbano Santos que sou, eu gostaria de agradecer não só o convite, mas ao empenho dos professores, dos alunos, da direção da escola. Obrigado, Escola Estetora, por esse exemplo a ser seguido por todas as outras escolas do Urbano Santos. É uma pena que a gente ainda não tenha tido esse despertar para a ciência nas outras escolas da rede municipal, da rede estadual, que é esse o nosso desejo. Porque assim é que se faz ciência, assim que a gente constrói a educação no Brasil. A comandação já passou a época. Desafio, essa é a palavra para a gente construir um Brasil que vale a pena a gente viver nele. Nós, foi citado bem aqui, que com eventos desse tipo, talvez a gente melhore a nossa comunidade, talvez não a gente vai melhorar sim. Principalmente a nível nacional, porque a gente se ocorre a nível nacional. Essa rede de corrupção que está aí é com a educação aqui em Urbano Santos, dentro da nossa casa, dentro da nossa escola. Então, mais uma vez, muito obrigada à Escola Estetora, em nome da comunidade que eu represento como vereadora. Agradeço à Escola Estetora por essa iniciativa, porque eu sei que foram grandes os desafios, os obstáculos e as dificuldades. E mesmo assim, está belíssimo o trabalho de vocês. Não desanimem, continuem com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Já é segunda-feira e cada feira que a gente vai fazê-la, a gente se empolga mais, a gente se empenha mais, a gente melhora mais os conhecimentos. Então, são só essas as minhas palavras sinceras e de agradecimento por toda a comunidade. E os sinceros votos que as outras escolas e as nossas autoridades administrativas, como secretárias, que estejam presentes hoje e que levem essa iniciativa para as outras escolas do município. Muito obrigada e aproveitem todos. Obrigada.